Estamos em período de quarentena, lembrei de gravar esse vídeo pra você. Cuidados que você precisa ter com o seu carro nesse período que ele se encontra na garagem. Esse é o Especialista Vicenza, o quadro que te mostra todos os detalhes do carro que você quer levar pra sua garagem. Uma dica importante que você precisa fazer no seu carro. O pessoal fala que é simplesmente ligar o carro e deixar ele por 10 minutos, mas existem os fluidos, como o fluido de freio, o óleo da direção, o óleo do câmbio. Então, o simples fato de você ligar ele não garante que você vai fazer com que esses outros fluidos se movimentem, né? Ou, entre aspas, gangrene. Então, eles precisam se movimentar, a direção e tal. Então, a minha dica pra você, você não vai estar furando a quarentena aí, pega o seu carro, dá uma volta no quarteirão. Outra dica também, ligou o carro, não sai acelerando ele. Tenha um cuidado, deixa o carro começar a levar o óleo ali pras câmeras da parte de cima do motor, o líquido de arrefecimento, começar a esquentar o motor mesmo. Então, esse cuidado aí, pega o carro, dá uma boa voltinha com ele e traga de volta pra sua garagem. A primeira coisa, quando a pessoa pensa em deixar o carro parado, é vai lá e desliga o polo da bateria. Nesse caso aqui, como é um Honda Civic, que eu tô mostrando, um carro com vários componentes eletrônicos, não faça isso, não tire aqui o polo da bateria, a não ser que seu carro for um carro mais antigo, que você não vai ter problema nenhum, realmente isso aí vai fazer você não ter aí a perda da carga da bateria, não conseguindo mais fazer a ligação do carro. Nesse caso aqui, esse carro tem muitos componentes eletrônicos, como acendimento dos faróis através aqui do alarme, modo eletrônico de levantamento de vidro. E um dos itens também é que você tirar a bateria logo de cara, você já perde ali a codificação do rádio e muitas vezes até alguma desprogramação do sistema eletrônico que esse carro tem. Então, na minha opinião, vale muito mais a pena você fazer o procedimento de ligar o carro, dar uma volta com ele, do que correr o risco de gastar muito mais, fazer um desligamento aqui do polo da bateria. Se você é ou conhece algum amigo aí que é meio largado com os cuidados do carro, não se esqueça de marcar ele aqui nesse vídeo para tomar os devidos cuidados com o carro. Os cuidados aqui na parte do motor, não sei se você sabe, o óleo ele tem um prazo de validade, se eu não me engano é seis meses, ele tem aquela quilometragem, mas se ele ficar parado por muito tempo, ele tem um prazo de validade. Então, confere ali o nível de óleo do motor, até aproveita também para dar essa verificada, fazer a troca, a substância desse óleo, verificar o nível do óleo da parte da direção, fluido de freio, água aqui do sistema de arrefecimento do carro, o radiador. E uma dica muito importante também, a gasolina também tem um prazo de validade. Em alguns casos, os carros têm aquele tanquinho de partida a frio, tenta esgotar ele, o tanquinho de partida a frio, para que ele não estraga ali dentro desse componente. E se o seu tanque também estiver com muito combustível, a gasolina também parada por muito tempo, ela vai estragar, então só se você deixar o carro parado por período de dois a três meses, sem você fazer nada, então é aconselhável fazer isso. Mas é uma dica aí muito importante, que tanto a gasolina quanto o óleo, eles têm prazo de validade. Outro cuidado que você precisa ter, é com relação aos pneus. As paredes do pneu aqui, elas são revestidas por cintas de aço. Se esse pneu ficar parado por muito tempo na mesma posição, ele vai ficar realmente quadradão ali, você vai sentir uma deformidade na hora de você andar, isso vai incomodar bastante. Então, a dica é sempre estar movimentando o carro na garagem, sair com o carro, tirar ele da mesma posição. Ou se você vai ficar com o carro parado por mais de seis meses, coloque ele sob cavaletes também, pra você evitar de perder o pneu, porque uma vez que ele ficou deformado, você não consegue mais trazer ele à originalidade. Outro cuidado muito importante que você precisa ter com o seu carro, é a limpeza dele. Tanto pra você que tem garagem coberta, e quem não tem garagem, deixa o carro na rua ou exposto, esse tem que ter mais cuidado ainda, com o carro parado, vai ter poluição, poeira, detrito, várias coisas que você precisa estar sempre atento. Então, uma dica também pra quem vai estar guardando, é colocar aquela capa de cobertura e proteção. Mas antes disso, lave muito bem o carro, seque muito bem ele, tire toda a poeira, e dê uma conferida na capa também, se ela vai estar limpa e bem seca, porque se ficar alguma umidade ou alguma areia ali, além de arranhar a sua pintura, mas a umidade também, com o tempo, ela pode queimar a pintura do carro. Então é isso, e se você tiver mais alguma outra sugestão ou dica de cuidado que nós devemos ter com o carro parado, não se esqueça de comentar aqui abaixo, vai ser muito importante a sua dica pra nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vicenza Veículos, seu carro novo está aqui, vem pra cá! Vem pra cá!